Ao longo de toda a história, o Naruto teve diversas transformações para conseguir subjugar seus inimigos. Muitas dessas transformações vieram por seu próprio poder e outras pelo seu poder aliado ao poder da Kurama. E assim ele conseguiu se manter no trilho para se tornar um Hokage. São sobre essas transformações que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. A primeira forma ou transformação que Naruto nos apresentou foi na luta contra o Haku. Quando ele achou que o Sasuke havia sido morto, deixou sua raiva o dominar e abriu brechas para que o poder da Kurama pudesse sair. E assim tomou a forma de Chakra da Nove Caldas. Quando Naruto começou a emitir um Chakra totalmente visível, o Haku notou na mesma hora que aquilo que Naruto estava emitindo era pura maldade. O Chakra começa a se derramar sobre o corpo de Naruto, fazendo as suas feridas se curarem totalmente. Além disso, Naruto cria garras e até mesmo presas semelhantes à de uma raposa. Esse poder é tão absurdo que Zabuza e Kakashi, que são ninjas de nível Jounin, sentem aquele Chakra absurdo que apareceu de repente. O Zabuza até achou que era outro Jounin que tinha aparecido no local, mas percebeu que aquele poder era absurdo demais para pertenciar apenas um Jounin. O Kakashi logo reconheceu que aquele era o Chakra da Kyuubi e perguntou se o selo havia sido desfeito. Nesse modo, Naruto ganha o Chakra da Nove Caldas e aumenta seus atributos físicos. Ganha garras, presas, regeneração pelo Chakra, olhos da raposa e também perde a consciência, ficando enfurecido e até mesmo selvagem. No modo Manto da Besta com Calda, Naruto ganha um manto de Chakra que envolve todo o seu corpo. E pela primeira vez, vemos como é uma raposa feita de Chakra com uma cauda. Para Naruto usar esse modo, ele teve outro momento de fúria quando Sasuke estava quase abandonando a vila lá no Vale do Fim. Ele então teve que se transformar para bater de frente com a transformação da Marca da Maldição. Nessa forma, Naruto consegue se equiparar à Marca de Sasuke e poderia até tê-lo impedido de fugir. Com esse manto, ele ganha mais velocidade, força e regeneração absurda. Além disso, ainda consegue criar braços de Chakra de diversos tamanhos com esse manto para atacar seus inimigos. Chakra é esse que acaba ampliando seus jutsus como fez com o Hazenga. Mas galera, nos foi mostrado pelo Jiraiya que ainda no clássico, o Naruto conseguiu atingir a terceira cauda enquanto estava no seu treinamento. E esse nível de cauda conseguiu ser tão forte, tão absurdo, que até deixou uma cicatriz no Jiraiya. O que é um feito muito impressionante, já que o Jiraiya é um dos três senhins lendários e em toda a história nunca tínhamos visto cicatrizes aparentes. Então esse poder é bem absurdo. Mas só nos é mostrado o real poder dessa transformação ou dessas três caudas na luta entre Naruto e Orochimaru. Quando ele perde sua sanidade ao ficar full pistola por ver o Orochimaru tratar o Sasuke como um objeto. Só nesse momento que a gente percebe como ele foi capaz de ferir o Jiraiya. Com o poder e uma velocidade tão absurdas, o Naruto consegue jogar o Orochimaru pra longe sem que ele nem tivesse qualquer reação. Em meio à luta entre eles, o Naruto acaba liberando a quarta cauda, o nível 2 do manto da besta com caudas. Nesse modo, o Naruto não se lembra de nada. Ele se torna o próprio Orochimaru encarnado, atacando qualquer um sem nenhuma distinção, seja amigo ou inimigo. Ele só vai atacar quem estiver em sua frente. Os poderes de Naruto são aumentados absurdamente, ficando em pé de igualdade a um dos três senis lendários. Poderíamos até dizer que quem estava na ofensiva era o Naruto, e o Orochimaru estava sendo pressionado. É nesse momento que pela primeira vez nós vemos uma bijudama, ou protótipo de um, mas com um poder destrutivo incrível. Além de tudo isso, a resistência do Naruto aumenta consideravelmente, e isso nos é mostrado quando Orochimaru tenta cortá-lo, e seu corpo acaba não sendo perfurado. Além de ter todas as suas capacidades físicas aumentadas, e também poder utilizar todas as suas caudas como forma de batalha, ou como forma de ataque. Quando a Aldeia da Folha foi atacada e Naruto teve que lutar contra o Ben, em um determinado momento ele acaba por ver a Hinata teoricamente morrer em sua frente. Ele então atinge um novo pico de transformação. Esse é o que nós vamos chamar de Manto da Besta com Cauda 3, em uma transformação onde o Naruto atinge a sexta cauda. Quando isso acontece, ele começa a criar ossos ao redor do seu corpo, como se fosse uma armadura ou algo semelhante. Assim como na luta contra o Orochimaru, Naruto perde completamente o controle das suas emoções, e acaba atacando todos à sua frente. Porém, nesse momento aconteceu algo curioso. Os ataques de Naruto foram extremamente focados em Ben. Pode ter sido só pelo ódio que ele estava sentindo naquele momento, ou então agora que ele estava em uma forma selvagem. Ele pode ter atacado só porque esse era o inimigo mais forte em sua frente. Tudo isso por instinto. Mesmo que Naruto tenha lutado com todo o poder possível dessa transformação naquele momento, algo que pressionou o Ben durante toda a batalha, a gente pode considerar que ele acabou sendo derrotado quando foi selado no Shibaku Tensei. Nesse momento, Naruto estava no limite de arrancar o selo da Kyuubi. Ele então acaba entrando no Manto da Besta com Cauda 4. Nesse modo, Naruto assume a pré-forma da Raposa de Nove Caldas. E os ossos que antes estavam recobrindo seu corpo na sexta cauda, agora estão recobertos por músculos e pele da raposa. Apesar de uma forma muito boa, só nos foi mostrada uma única vez, e por um curto período de tempo. Mas galera, mesmo essa forma tendo sido mostrada por pouco tempo, já foi tempo suficiente pra gente saber o poder de destruição que ela carrega. Já que nessa forma, o Naruto conseguiu escapar do golpe mais forte de Ben de maneira relativamente fácil. Após isso, o Minato aparece pra impedi-lo de completar a sua transformação, e ele acaba voltando à sua forma normal. Bom galera, se você tá gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar aquele likezão. Se ainda não for inscrito, já se inscrever. E comentar alguma coisa, o que você tá achando desse vídeo. E eu também já fiz a história do Itachi aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir, então. Assiste esse vídeo aqui até o final, que lá eu vou te relembrar. Ou então, clica no link no card aqui em cima, que eu deixei a história do Itachi pra vocês. Agora, bora continuar com esse vídeo. O modo Senin é outra das transformações do Naruto. Um modo onde ele converte e adquire energia natural em forma de chakra. Como um power-up absurdo pra que ele possa utilizar da maneira como quiser. Uma transformação que ele aprendeu ao treinar no Monte Myobu. Vale lembrar que nem Jiraiya e nem Minato conseguiram usar o modo sábio perfeito. Em outras palavras, o Naruto conseguiu superar os dois no modo Senin. Porque só ele domina com perfeição. Pode não parecer, mas o Naruto é um gênio. Um gênio em esforço e obstinação. Onde com trabalho duro ele consegue atingir seus objetivos. Inclusive o modo sábio perfeito. A forma Senin foi mostrada a nós em seu total potencial no início da batalha entre Naruto e Pain. E no final ela foi quem decidiu essa batalha. Além disso, a técnica que Naruto criou, que é o Hazen Shuriken. Que é uma técnica tão perigosa que pode afetá-lo a nível celular. Ele consegue utilizar de maneira natural e tranquila quando está no modo Senin perfeito. Nesse modo, a força e agilidade de Naruto são aumentadas exponencialmente. Quando Naruto pergunta a Tsunade sobre que a Kakaichi está em uma possível missão fora da vila. Nos é revelado que a sua habilidade sensorial chegou a níveis altíssimos. Porque ele conseguiu sentir o chakra de todos da vila. Mas já não seria absurdo ele não sentir o chakra do Kakashi mesmo se ele estivesse bem. O homem não tem chakra nenhum. Algumas das fraquezas da técnica do modo Senin são. O limitador de 5 minutos para o uso. Esse limitador pode diminuir caso o usuário abuse muito desse poder. E o Naruto, por exemplo, utilize muitas Hazen Shurikens. E para ativá-la precisa ficar em concentração total para absorver energia natural. Algo que requer tempo. Fato que o Naruto pode burlar ao fazer seus clones ficarem absorvendo energia natural. Até o momento de usá-los. E toda a experiência vai direto para o Naruto. Um ponto curioso é que essa transformação em Senin perfeito não depende em nada das habilidades da Kurana. Aliás, era ela mesma que estava atrapalhando o treinamento do Naruto. Segundo suas próprias palavras, porque não queria dividir espaço com sapos. Em meio a 4ª Grande Guerra Ninja, o Naruto acabou aprendendo o modo chakra da 9 caudas. Uma transformação que ele atinge ou que um Jinchuriki atinge após conseguir obter o chakra da Kyuubi de maneira forçada. Ao ganhar um cabo de guerra contra ela. Detalhe aqui é que ele só conseguiu esse feito com a ajuda da sua mãe. E assim obteve parte do chakra da raposa e até mesmo certo controle sobre ele. Quando transformado, o Naruto obtém uma camada de chakra dourada cobrindo todo o seu corpo. E nessa transformação, ele obtém uma força absurda. Uma velocidade que supera a do Haikagi. E um censureamento tão absurdo que pode até saber onde está acontecendo a Grande Guerra Ninja. Só pela concentração de chakra. Naruto também pode criar vários braços de chakra dourado por diversas partes do seu corpo. E assim usar diversos Rasengans e suas variações. O Naruto só atinge o modo chakra de 9 caudas 2 após fazer uma das maiores amizades da obra. E logo com seu até então pior inimigo. A raposa demoníaca que sempre aterrorizou de dentro do seu corpo. Mas que agora já poderia ser chamada por seu verdadeiro nome. Ao abrir o selo que prendia Kurama. Ela decide ceder seu chakra a Naruto para que ele possa usar como quiser. Com isso seu visual muda. E uma variação do primeiro modo. Mas agora aparentando ter um visual mais parecido com o do Minato com a sua capa de Hokage. Nesse modo Naruto também consegue combinar o seu modo de chakra com o seu modo senhin perfeito. E o resultado disso é um modo senhin sem tempo. Com todo esse poder o Naruto consegue acessar o avatar da Kurama. Do mesmo modo que o Killer Bee consegue com o Hachibi. Esse modo se assemelha muito ao Susanoo Perfeito. Esse avatar é criado a partir do chakra da Kurama. E o Naruto fica dentro dele. É nesse modo que o Naruto consegue soltar bijudamas com 100% do seu poder de destruição. E é tão absurdo que quando 5 bijudamas foram lançadas em um único ponto. Ele conseguiu desviá-las facilmente. É com uma variação desse avatar que o Naruto enfrenta o Sasuke. E segundo ele próprio reconheceu. Foi o Naruto que venceu. Para lutar contra um Sasuke de renegança. O Susanoo Perfeito e ainda com chakra das bijus. Naruto cria uma variação do avatar da Kurama. Com 6 braços, 3 rostos e várias caudas. Provavelmente sendo 27 delas. Atingindo o modo Kurama versão Ashura. O poder desse modo é tão absurdo. Que pode invocar bijudamas e rasengas gigantescos. Nas suas 6 mãos ao mesmo tempo. E ainda com poder suficiente. Para empatar com Sasuke e seu Susanoo Perfeito Tunado. Após o Naruto se encontrar com Hagoromo Otsutsuki e descobrir que é a reencarnação de Ashura. Ele recebe o poder do Sábio dos Seis Caminhos. No modo do Sábio dos Seis Caminhos. O Naruto pode usar o poder das 9 bijus. Criando rasengas de vários elementos da natureza. A capacidade de cura de Naruto nesse modo ultrapassa de qualquer ninja médico. Podendo curar até mesmo um Gaia à beira da morte. Que tinha aberto o último portão e já não tinha mais salvação. Ou então dar um outro olho para o Kakashi. Já que ele não tinha mais o Sharingan. Além de tudo isso. O Naruto ainda ganha as famosas Gudodamas. Ou 9 esferas pretas de chakra. Que podem ser moldadas da forma que o usuário quiser. Nessa forma o Naruto pode até voar. Ou então fazer outros voarem a partir das bases feitas pelas Gudodamas. E assim pode lutar contra os seus inimigos de maneira mais fácil. Diferente do modo Kurama. Ou do modo Sábio dos Seis Caminhos. Que consiste em utilizar a energia externa como se fosse sua. O modo Baryon do Naruto. Consiste em realizar uma fusão do chakra do Naruto com o da Kurama. Para assim gerar ou formar uma nova forma de energia extremamente poderosa. Kurama menciona que esse procedimento se assemelha a forma como o Sol obtém sua energia. Através da fusão nuclear para combinar elementos. E assim criar novos. E novos mais poderosos. Nessa transformação o Naruto obtém um poder acima de qualquer outro já nos mostrado em toda a obra. E a cada golpe que Naruto acerta nos seus inimigos. Além de consumir a sua própria energia. Também consome a energia do inimigo. Até o momento não sabemos se é só a Kurama que pode usar esse modo fusão. Porém provavelmente não. Após Naruto e Kurama usarem esse modo. O restante do chakra dela some do corpo do Naruto. E ela acaba falecendo. Sendo assim Kurama teve que se sacrificar para dar um poder ainda mais absurdo para o Naruto. E que até o momento na história é inigualável. E só assim ele conseguiu lutar contra o Ishiki. E ela acabou morrendo como um herói.